Ó, já no bairro São Conrado de Araújo, aqui na capital, o mesmo problema. Moradores denunciam que desde o domingo tem um vazamento de água. E tem lugar que falta. Na rua José Vieira de Andrade, esquina com a rua Goiás, cobrando a presença da Dezo pra resolver o problema. Dezo, quem é que nos enviou um vídeo aí? Bota aí pra gente, por favor. Olá, bom dia. Bom dia, vocês aí da TV Atalaia, Balanço Geral. Vem aí se dá uma chamada aí na Dezo, na companhia de saneamento básico, porque esse vazamento aqui tá desde domingo. Desde domingo já acionaram a Dezo, vieram aqui ontem pela manhã, colocaram esta placa pra sinalizar que tinha um vazamento e até hoje o transbordo de água continua. Um desperdício, um desperdício. Enquanto isso, muitas localidades estão sem água, tipo Guajará e tal. E aqui, ó, água de rodo aí. Vejo direto aí na TV o Guajará sem água, uma parte de socorro sem água. E aqui é o desperdício, desde ontem indo pelo ralo aí. Corre pelo esgoto aí. Desde domingo, quer dizer, desde domingo. Ontem vieram botar a placa. Ontem vieram botar a placa. Aqui é coisa linda aí. Aí depois quem paga a taxa alta de distribuição de água é a população. Aí cobra uma taxa de esgoto de certas localidades. A taxa de esgoto é 70% da fatura de água. Aí, ó, o esgoto agora está sendo lavado com água da Dézio. É brincadeira. Está morrendo sozinho aqui. Está escrito na plaquinha aqui, ó. Aqui nós implantamos saúde e qualidade de vida. Na plaquinha está escrito isso, gente. Em nota, eu não sei se eu choro, rio, sei lá. Dézio informa que essa demanda já está na programação. O problema vai ser resolvido o quanto antes. Ótimo.